Olá galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Zoro Anime, eu sou Wesley, hoje em dia de primeira impressão é a temporada de abril de 2018. Vamos falar hoje de Otaku Nikoi, que é provavelmente um dos animes mais engraçados dessa temporada. É um anime de romance, comédia e com personagens de otaku, então já tem tudo pra dar certo. Então se possível, gostaria que vocês deixassem o like, comentassem pra assistir no canal e quem quiser também pode se inscrever porque ajuda muito. Esse anime acontece só de Narumi, ela é uma garota otaku, que no seu último emprego, ela acabou perdendo o emprego na verdade, por causa disso. O que acontece? O seu ex-namorado não sabia que ela era um otaku, então assim que ele descobriu, isso abalou tanto o trabalho dela, tanto a vida pessoal dela. Ela acabou tendo que sair do seu antigo emprego e perder o seu antigo namorado, então agora ela tá solteira e sem emprego. Ela acaba fazendo uma entrevista pra um novo emprego e acaba passando. E depois que ela passa, ela andando de boa na nova empresa, ela acaba encontrando com o Hirotaka, que é um antigo amigo de infância dela. E ela fica pensando, caramba, esse cara vai me dedar, ele vai acabar contando pra todo mundo que eu sou um otaku e vai ferrar com tudo, fraga. E ela fica muito preocupada com isso, tanto que vai sair com ele pra beber e ela desabafa com ele e fala que aconteceu no seu antigo emprego. E fala, olha, pelo amor de Deus, não nem comenta sobre isso. Só que com o tempo ela vai percebendo que existem mais funcionários lá dessa empresa, que eles são otakus também. Tanto que a melhor amiga dela dessa empresa é uma cosplayer famosa, é um otaku cosplayer. Tem um outro amigo dele, que na verdade é o namorado dessa moça, que ele também é um otaku. Então o que acontece? Os dois protagonistas, eles começam a namorar e começam a formar um grupo de otaku, fraga. Eles sempre vão sair pra beber, pra comprar mangás, pra comprar jogos, pra jogar na casa do Hirotaka. Isso é muito engraçado, porque acontecem várias coisas inusitadas, fraga. Como tem uma parte que o Hirotaka só quer pegar uma amanece, e a garota acha que ele tá querendo fazer algo mais com ela. E é muito engraçado isso, fraga. Eu morro de rir com esse anime. Não tem bastante coisa pra contar, porque é basicamente isso. São pessoas otakus se divertindo, fazendo coisas esquisitas, como sempre. É quase como uma vida real, só que engraçado e não trágico, como a vida de um otaku. Porque no Japão o otaku não é visto com bons olhos, né? Então, você já viu. E é muito engraçado esse anime, porque por mais que seja meio que às vezes repetitivo algumas piadas, não fica enjoativo. Fica sempre legal, fraga. É sempre legal você ver a interação de todos os personagens, as complicações que eles arrumam. E a Narumi, ela se aceitando cada vez mais como um otaku. Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje, bem curtinho. Então eu recomendo, otaku unikoi, vocês devem assistir. Se possível, passa os canais parceiros. Passa também na Família para o Otaku, aquele grupo da Oro no Amino. O link da Família para o Otaku está aqui na descrição. Tanto o link do Família para o Otaku, tanto o link do Amino. Então é isso aí, galera. Até a próxima. Valeu, fui!